Quer comprar gift cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Não, coração... Coração verde é putaria, galera. Tá maluco. Coração verde é... É putaria. Porco cachorro que o homem tá... Olha! Ó, ó, Nakata. Ó, Nakata. Jota, parando pra pensar. Se o K-Night sair mesmo, pode ser que o Zaraki venha pra nós, não? Pode ser. Pode ser, papo reto. Cara! Mas eu acho que, assim... É... É, pode ter sido, Matheus, também. Pode ter sido a T-Link, que foi atrás do LP. O que... Agora aqui é putaria. Tá maluco. Tá? É... O que eu acho, galera? É o seguinte, falando sério agora. Tá? Eu acho que a Laude vai ter um problemão aí. Tá certo? Eu acho que... Que a Laude vai ter um problemão. Por quê? Porque a Laude vai ter que encontrar um coach que suporte. Gente, muita gente fala do Zaraki, mas... Alguma coisa aconteceu. Tá? Vale lembrar que o Zaraki saiu do fluxo do nada. Quem lembra? Vale lembrar que o Zaraki saiu do fluxo do nada. Entendeu? Justamente quando ele tava na melhor fase no fluxo. Isso é algo... Que tem que se perguntar por quê. A Laude deve ir atrás de alguma coisa antes de sondar essas... Eles devem perguntar. Não tem como não perguntar. Porque, tipo assim... Os crias estavam em primeiro em três campeonatos. Não sei o quê. Ganhou título com o cara e tudo mais. E do nada... Saiu. Entendeu? Tipo... Até hoje eu não sei qual foi nem o que disse. Entendeu? E, tipo assim... O Knaty não vinha fazendo um bom trabalho de certa forma lá no começo. Quando montou o time. Tá entendendo? É... Aí ele teve um momento melhor. Ele teve um momento melhor. Que ele conseguiu meio que recuperar a confiança do torcedor da Laude. Né? Principalmente com o título lá. Mas, cara... Eu volto a dizer. Tá bom? Tem muita coisa a se consertar no time da Laude. Eu falo isso com prioridade. Propriedade. Quer dizer... Eu falo isso com propriedade. Tem muita coisa. Jota, você tá maluco? Eu não tô. Eu não tô maluco. Tem muita coisa pra se consertar no time da Laude. Tá? É porque a galera não fala. Mas eu falo. Tá certo? A primeira coisa que eu faria... Era não botar mais o Next de CPT. Eu acho que é um desperdício ter que ficar... Tentando trazer o Next de capitão. O Next jogando tranquilo e leve de suporte. Ele é top 2 suporte do cenário. Tranquilo. Tranquilo. Eu acho que ele se encabeça muito na função de que ele tem... Tá ligado? Que ser capitão ele carrega um peso. Ele pra ser o suporte do cara que só dá bala na cara... Já era. Tá certo? Outra coisa... Tem que ter um quinto jogador. Tem que ter. Tem que ter um quinto jogador e um novo CPT. É essa. Ah, Laude tem muito dinheiro. Contrato complexo então. Ah, contrata outro capitão foda então. Sei lá, foda-se. Pega aí três capitãs top do cenário. Vá atrás. Tem que ter cinco. Tem que ter cinco. Tem que ter cinco jogadores. Essa é a primeira coisa que eu faria. Por isso... Acho que é por isso talvez que eu não volte mais. Eu acho que eu seria muito extremo, sabe? Na hora de ter que tomar decisões e tudo mais. Então, eu acho que eu seria muito extremo. Pra eu treinar times hoje em dia, eu sou chato. Eu acho que muitas pessoas não concordariam comigo. Mas tá tudo bem. Tá entendendo? Eu tô... Não... O pessoal da Lousa eu falei complexo porque pra mim o complexo é o melhor capitão do cenário hoje. É isso que eu falo quando eu falo contrato complexo. Entendeu? Então, tipo assim. Porque pra mim eu vou na referência dos melhores. Então, tipo assim. Pô. Agora... O que a galera, de certa forma, não sabe? Pô. É que tem muito tempo. O pessoal acha que juntar quatro jogadores... Tá entendendo? O pessoal acha que juntar quatro jogadores, de certa forma... Tá certo? E só porque são quatro jogadores muito bons, vai dar certo? Não dá. Não dá. Tá? Não dá, gente. Vocês têm que... Vocês têm que... 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 De certa forma, parar pra pensar isso aí. Tá entendendo? É... É... Que, tipo... Ó, os caras... É, agora... É, mas tinha a sila de o povo fazer... O Edson tá ligado. O Edson tá ligado. Ô, putaria. Até a galera... Ó, o cara. Já pensou, já tinha. Sem foda o Christian. Ô, putaria. Não me dê esperanças, mano. Eu adoro, mano. O cara... Mas, porra. Sabe por quê, galera? É que isso é muito legal, mano. Isso é muito legal ver o carinho de vocês. Tá entendendo? É muito legal ver, tipo... Que eu posto um bagulho desse... Se a galera tudo fica motivada, tipo... Porra, se tudo der errado na minha vida... Com os planos que eu tô tentando fazer... De certa forma... Tá entendendo? É... Eu poderia... Como é que diz? É... 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 Voltar, assim... Se eu pudesse... Se eu tivesse que voltar... Eu seria bem recebido ainda. Tá? Mas, porra... Foda, cara. Foda. Vamos responder as perguntas de vocês. Vamos lá. Jota, o que você acha que seria ideal... De coach? Cara, hoje em dia eu não sei. Não sei. Pra ser... Pra ser bem sincero, não sei. Tá bom? Galera, de coach o melhor sou eu. Quando eu trabalhava. Hoje em dia o melhor é o LP. Pronto. Eu não tenho segunda opção. Pra mim é... Pra mim eu sou eu se eu estiver trabalhando... E se eu não estiver trabalhando é o LP. Pronto. Só isso. Então. O Zaraki faz o trabalho dele. Nunca trabalhei com o Zaraki. Nunca escutei de certa forma... Como o Zaraki trabalha. Nunca ouvi como o Zaraki trabalha. Então eu não posso... Dar opinião. Mas olha aqui o que surgiu. Com a saída de solto... O K-Night vai se... O K-Night inclusive já está trabalhando... E o Fenix botou um pontinho de interrogação. Snap também dele é coach? Porra. Snap também dele é coach? Aí tu tá de sacanagem. Ó. O Fenix botou interrogação. Será que o Teles meteu o louco? Quem é essa, né? Ó. O Batman também comentou. Galera, esse caralho é vindo. Ó. Por que que a galera tá caindo muito em cima? Por quê? Primeiro. O MTS, ele comentou isso aqui, ó. Vocês não viram, mas eu vi. Ele comentou só isso aqui, ó. Ponto. Ó. Só que aí o Fenix... Foi lá, tá ligado? E botou... Aquele ponto de interrogação. Tchau. Tchau. Obrigado.